E aí galera, tudo tranquilo? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o sistema de rede de gás Sistema por grimpagem A gente... Vou mostrar pra vocês a parte interna da peça, tá? Ela é protegida por uns o-rings, né? De borracha E quando a gente chega no final aqui Não sei se vocês conseguem perceber esse furinho aqui Vou mostrar pra vocês depois ali A mangueira entra aqui E você já pode perceber que tá perfeito Você pode fazer a grimpagem Vou mostrar pra vocês Existe o sistema de rosca também, né? Que é... Eu prefiro trabalhar dessa forma É mais rápido, é mais seguro Eu trabalho com uma máquina Vou mostrar pra vocês rapidamente Como é que faz a prensagem A gente não utiliza joelhos Vocês podem perceber que não tem joelhos Em nenhuma das curvas na linha Essa peça aqui Não vou tirar do pacote Que a gente vai devolver pro cliente Vai devolver na loja E a gente faz então um sistema de curvo A gente utiliza curvador Uma ferramenta Uma ferramenta Extremamente Fácil de trabalhar Você pode... Você mesmo pode fazer, tá? Ela não estraga A tubulação Não amassa Depois você só Indireita ela Vamos fazer Prensagem com braçadeira 20 centímetros É o que a gente deixa Mas isso é padrão De cada instalador, tá? Não é... Você pode fazer a altura Que você quiser Dependendo do que o contrapinho De média vai ter 8 Então a gente vai deixar um pouquinho a mais Então a gente faz o corte Usamos a mesma tesoura Quem tá acostumado aí com obra Sabe do que eu tô falando A gente usa a mesma Tesoura do PPR Tem o cano verde A gente sempre protege a ponta Pra que não entre sujeira E a gente pega Na sua bitola Que é A mangueira 16 E a gente faz Essa cavidade Como se fosse Fazer um Agora me fugiu a palavra Aqui, mas Como se fosse limar aqui Pra não estragar o ring Na hora de entrar, né? Então essa peça Ela entra aqui Ela vai aqui Ó Chegou até o final Ali a parte amarela Não sei se consegue perceber Na câmera Eu vou tirar Ó E vou colocar de volta Chegou ali na parte amarela Você pode fazer a limpagem Tá? Então a gente vai repetir O processo aqui De limpeza Da tubulação Lembrando Que o que faz a limpeza Essa cava aqui Tá? Isso tem várias bitolas De gás A gente trabalha com essa aqui A rede principal vai ser essa Essa A rede vai ser a rede Mers4, 3 quartos Então aqui o baixo caminho Já tá pronto Como eu já tenho experiência Eu já olhei Já vi que tá perfeito Agora a gente vai fazer Rapidamente A montagem Da máquina Muito simples Qualquer um pode fazer Tá? A gente vai fazer Então o sistema de Grimpagem Muito simples de trabalhar Gente, ó Prática Ela tem Diretor Chega um pouquinho mais aqui Ela tem o sistema De encaixe Né? Você percebe Que a peça vai bem ali Não tem como você errar Grimpagem Né? Então eu vou mostrar Bem devagar Pra vocês perceberem Vou fazer o fechamento Dela um pouquinho Primeiro antes Que dá pra você fazer Ah, desculpa Aqui E aí você traz Até você chegar Encaixou aqui, ó Tá? Você pode fazer O fechamento da máquina Tá pronto A tubulação Aí você só confere Né? Continuando amarelinha A tubulação Então ficou perfeita E aí você faz O ajuste final Vai ficar pra cima A gente vai botar Um ponto Um plug aqui Pra evitar sujeira Né? Inicialmente Agora a gente vai botar Anel prende Né? Pra Pra proteger Depois a gente passa Colocando O nipple O plug Desculpa E depois Posteriormente Vai fazer teste Da estanquedade Antes de liberar Pro pessoal Tapar com contrapiso Tá bom, gente? Já compartilha esse vídeo Dá aquele like aí Já segue a gente no canal Tchau 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 Tchau